Um som fresca sobre a minha cabeça Como as misericórdias que se renovam Um vaso novo, moldado por tuas mãos Vestido novo, refaz meu coração Um pobre novo, traz o portão O peso de tua glória Vestido novo, refaz meu coração Um som fresca sobre a minha cabeça Com as misericórdias que se renovam Um vaso novo, moldado por tuas mãos Vestido novo, refaz meu coração Um pobre novo, pra suportar O peso de tua glória O peso de tua glória Abre o que eu recebo O peso de tua glória 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 A glória é maior Diga Teu segundo vinho E vem Vem sobre nós com poder A segunda glória A segunda glória é maior O segundo vinho é melhor É maior A segunda glória 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 é maior